A gente tocou na caminhoneta A gente tocou na caminhoneta Você não tá filmando, né? Filha da puta Nossa Aí é assim que pare... Amém, bá Vamos ver Eita, agora é ser fumaça Agora é ser fumaça Porra, ser fumaça na minha cara, velho Caraca, que nele tá lindo Tchau Tchau